Você sabia que os Estados Unidos já produziram uma bomba utilizando a areia radioativa de uma praia de Guarapari? Não, calma que você não ouviu errado. É que a praia da Areia Preta lá de Guarapari, ela fica em tório. É um metal radioativo utilizado para produzir urânio, que é utilizado nas bombas atômicas. Mas calma que a praia é super tranquila e a radiação não afeta a gente. E quando os americanos descobriram isso em plena Segunda Guerra Mundial, eles não perderam tempo e mandaram secretários de Estado para poder negociar com Vargas, a compra de 3 mil toneladas das areias da praia de Guarapari. A parada aqui é areia, só foi usada para testes 10 anos depois da Segunda Guerra. E aí os Estados Unidos acharam uma forma mais barata de produzir urânio sem precisar de Guarapari. E aí deixou Guarapari só para os mineiros curtirem o verão mesmo. E aí, sabia dessa? Deixa aqui nos comentários uma curiosidade do nosso Estado que todo mundo deveria saber. Fui! Fui!